Oi, minha linda ondas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te falar nesse vídeo 5 coisas que eu gostaria de saber antes dos meus 30 anos, isso mesmo. Pra quem tá chegando aí e caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Ana Paula Miachira, sou educadora financeira e eu tenho 30 anos exatamente. Esse vídeo deveria ter saído na época do meu aniversário? Talvez, mas né? Pra tudo existe um tempo, então tá tudo bem. Esse vídeo vai ser muito incrível porque além de eu falar aqui pra vocês, meu roteirinho tá aqui no meu celular, eu vou reagir a alguns objetivos que eu tinha lá em 2019, que eu fiz um vídeo sobre isso, o Gabi, maravilhosa, minha editora, vai colocar aqui uns pedacinhos desse vídeo. E vai ser muito legal entender o que eu queria naquela época, o que mudou e o que eu aprendi, né gente, durante todo esse tempo, porque ali eu tava quase fazendo 27 anos, eu tava próxima ali do meu aniversário. Então dos 27 aos 30, eu cresci bastante, viu? Eu amadureci. Aham, sim. Se você gostou desse tema, já quer saber mais, já fica aqui nesse vídeo. Só que, ó, você deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque dessa forma aí o YouTube entende que esse conteúdo é bom. E ele te mostra mais do meu conteúdo e também de canais que tem um conteúdo relacionado a esse, tá? Vamos lá então. Lá em 2019, eu fiz um vídeo, eu tinha ali quase 27 anos, como eu falei pra vocês, e eu fiz um vídeo contando quais seriam aí os meus 5 objetivos antes dos meus 30 anos. Beleza, tava toda ali, feliz e comecei a fazer o vídeo, olha só. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu quero fazer antes dos meus 30 anos. E eu vou adiantando que a quinta e última coisa é a mais difícil. Então se você quer saber, já fica aí comigo até o final do vídeo. Nesses objetivos que eu coloquei, nem todos eu consegui conquistar. É por isso que eu vou falar pra vocês aqui o que eu consegui e aquilo que eu não consegui, tá? Lá eu falo então, né, que um dos meus objetivos, o primeiro que eu coloco lá, é conhecer mais 3 estados do Brasil, olha só. A primeira coisa que eu quero fazer antes de eu completar aí 30 anos é conhecer pelo menos mais 3 estados do Brasil, gente. Porém, como eu falei pra vocês que eu gravei esse vídeo em 2019, perto do meu aniversário, eu faço aniversário perto de setembro. Logo em 2020 começou a pandemia. Então todos os nossos planos e vontades de viajar foram pro buraco, né? Todo mundo ficou em casa trancado, a gente passou ali por aquele momento tão difícil. Então é muito, muito importante a gente pensar sobre isso e ver que alguns planos, eles não são aí, não realizados por nossa vontade. Mas pela vontade do externo. E tudo isso faz parte da vida. E a primeira lição aqui que eu queria falar pra vocês, que eu aprendi tanto com essa vontade, né, eu gostaria de saber antes dos meus 30 anos, é que eu preciso estar aberta a mudanças. Não adianta. Sabe por quê? Porque isso é a vida acontecendo. E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a olhar, caramba, nem tudo é do meu jeito. Porque pra mim, né, pelo menos, existe um Deus maior que rege todas as coisas, existe o universo, existem energias e coisas que são para acontecer naquele momento. E existem coisas que não são. Desde que eu comecei o meu amadurecimento, eu falo que eu amadureci muito, desde que eu casei, né, com 26 até hoje, que eu tô com 30, eu construí muita coisa. E uma das coisas até que eu aprendi com o meu marido foi de levar não. A gente precisa aprender a levar não. Precisa considerar que, cara, eu vou sofrer aqui no momento, mas tudo bem. Nem tudo é do jeito que a gente quer. E eu aprendi a trazer essa confiança pra Deus. Se não aconteceu, é porque existe um motivo maior. Qualquer coisa, gente, pra nossa vida. Sei lá, fui lá, perdi meu ônibus, não era pra ser. Fui lá na prova, não passei, estudei. E não consegui, não era pra ser. Entende? Eu comecei a olhar as coisas da vida, não como se tudo fosse ruim, mas que eu poderia aprender com aquilo e que eu poderia ganhar muito mais. Se eu aceitasse os planos que não eram meus, mas que eram de Deus. Lá, no meu segundo objetivo, eu falo que eu gostaria de comprar um carro à vista. A segunda coisa que eu quero fazer antes dos meus 30 anos é comprar um carro completo à vista. Isso mesmo, essa meta não foi concluída, mas ela também não mudou. Esse é um objetivo que eu e meu esposo temos. Quem me acompanha aqui sabe que o nosso carro pegou fogo no ano passado, em 2022, né? A gente tá sem carro até hoje. Só que a gente está priorizando investir no nosso negócio, que é uma academia que a gente tem. Então a gente investiu lá no final do ano passado mais de 70 mil reais só no nosso negócio. Esse dinheiro dava e sobrava pra gente comprar um carro, gente. Só que na vida a gente tem prioridades. A gente precisa entender o que a gente precisa primeiro e o que vai dar mais retorno primeiro. A gente pensa muito com cabeça de investidores. Nessa lição, né, que a gente precisa de um carro, mas a gente ainda não comprou, porque a gente tá com paciência pra comprar. Porque, gente, sério, não é querendo me achar mais nada disso. Ó, eu sou servidora pública, trabalho na prefeitura. A gente tem uma renda bem legal na academia. Tenho a minha renda aqui com o meu trabalho no digital. Seria muito fácil a gente ir qualquer concessionária e comprar um carro a zero, sabe? E financiar e ia perder de vista. A gente poderia fazer isso hoje se a gente quisesse. Mas é o que a gente quer nesse momento? É fazer uma dívida? É pagar ali dois, três carros a mais? Porque é os juros que eles cobram? Então existem momentos, a gente nem entrou aqui no aprendizado, mas eu vou entrar aqui no segundo. Existem momentos que a gente precisa entender o que é importante pra gente naquele momento e ter paciência pra conquistar as coisas. E aqui o segundo ensinamento é, você vai precisar priorizar. É justamente isso. Nós, como seres humanos, com saúde, que trabalhamos, temos as nossas coisas, nós vamos precisar ter paciência pra conquistar aquilo que a gente quer, porque é um passinho de cada vez, entende? E quando a gente aceita isso e a gente aprende essa lição logo de novinho, se você aí tem 24 anos, 25 anos e tá vendo esse vídeo, presta atenção nisso. Isso vai mudar completamente o rumo da sua vida e a conquista dos seus sonhos. O meu terceiro objetivo era ali crescer o meu canal, né? Viver somente aqui do meu trabalho no digital, olha só. Meu próximo objetivo é, quando eu estiver aí no máximo, ter 30 anos, claro que eu não preciso esperar até lá, se fosse antes era melhor, é já estar aí com 100 mil inscritos no meu canal e já estar ganhando dinheiro com o YouTube. Eu quero muito que o YouTube seja uma coisa aí pra eu poder fazer como uma renda mesmo, pra um dia eu poder viver do YouTube, viver de parceria, viver com o meu Instagram, né? Uma das minhas rendas eu quero que seja o YouTube. Eu quero muito que daqui a 3 anos já esteja conseguindo, já esteja aí com 100 mil inscritos. E isso ainda não se concretizou, né? Eu já fiz 30 anos, esse ano vou fazer 31 anos e não se concretizou. Porém, desde aquela época, eu construí um negócio. Ali eu pensava só em YouTube. Eu achava que eu teria que ter um canal enorme, com muitas visualizações, pra eu conseguir fazer dinheiro aqui no digital. E hoje não. Hoje eu tenho um modelo de negócio, eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que me ajudam a construir esse negócio, até que eu construa um negócio rentável, pra que um dia eu possa aí exonerar o meu cargo de professora substituta, que é um cargo que não me faz mais feliz. A gente entra aqui nessa terceira, né? Que você precisa perder dinheiro para ganhar dinheiro. Isso foi muito importante na minha jornada, porque eu tinha assim, uma cabeça, às vezes não. Não posso gastar muito, não posso investir, não posso fazer isso, porque eu preciso ter um lucro muito grande. Esse ano, principalmente esse ano, eu decidi, não, eu vou investir no meu negócio. Eu vou trabalhar ali, muitas vezes, somente pra pagar a minha equipe. E muitas vezes eu não vou ver o retorno ali, naquele primeiro momento, mas eu vou ver aquele retorno a longo prazo, entende? Então eu tô investindo, tô investindo em anúncio, não sei se vocês já viram por aí. Tô investindo em um monte de coisa, em pessoas pra me ajudar, em profissionalizar tudo isso, em tornar isso um negócio sólido, pra que eu conquiste aquele objetivo. Então pra qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai precisar perder dinheiro, no caso investir dinheiro, pra você poder ganhar esse dinheiro. Isso foi uma coisa assim, ó, que mudou a minha vida completamente. No próximo objetivo, eu falava que com até 30 anos, eu ia estar aqui, ó, barrigudinha grávida do meu primeiro filho. A minha quarta meta, até os meus 30 anos de idade, a quarta coisa que eu quero fazer é ser mãe. Sim, gente, em 2021 pra 2022, eu já vou começar a tentar, né? Tem que demorar aí um ano, pode demorar até dois anos pra conseguir, mas já quero começar aí, porque até os meus 30 anos, eu já quero estar, ó, barrigudinha grávida do meu primeiro filho. Isso mesmo, esse era um objetivo muito claro que eu tinha na minha vida, que era de ser mãe. Depois de um tempo, essa vontade de ser mãe passou. E agora, depois de um tempo, essa vontade de ser mãe voltou. Então sim, estamos considerando essa ideia, abrimos a fábrica como o pessoal fala, né? Estamos aí aproveitando o momento, curtindo, sem pressa, sem aquilo, meu Deus, e aí, agora? Não, sabe? Tranquilo. Quem tá ansiosa é a minha mãe. E a minha irmã, e todo mundo. Mas eu e meu esposo estamos muito, muito tranquilos em relação a isso. Eu acho que vai vir no tempo que tiver que vir. Eu acho que, não sei se vocês sabem, mas eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Quando eu era novinha, eu tomei anticoncepcional por muito tempo, mas eu, desde que eu casei, eu parei. Então, meu organismo tá bem limpo. E quando eu comecei a correr e a regular minha alimentação, a minha menstruação tem sido muito regulada todos os meses, assim, certinho, sabe? E isso é um ótimo sinal. É sinal que os meus hormônios, né, estão bons, eu tô ovulando certinho. Isso é muito legal. Quando a gente começa a pensar sobre isso, eu comecei a analisar em uma outra coisa, né, que eu gostaria de saber antes dos meus 30 anos, é que há tempo pra tudo nessa vida. Eu tinha uma percepção que, cara, eu preciso casar, eu já preciso ter filha, depois eu já vou ter o outro. E aí sim, gente, tem tempo pra tudo nessa vida. É claro que a mulher, ela tem um tempo biológico pra ter filho, mas eu sou muito tranquila em relação a isso. É o meu sonho ser mãe? É um sonho. Mas se de repente não der, né, de repente não for pra ser, tá tudo bem. Porque eu sou uma pessoa realizada com a minha vida. Eu sou uma pessoa realizada com as pessoas que eu tenho, né, com meu esposo, com meu casamento, com meu trabalho. Eu sou muito feliz. E um filho, ele vai vir pra agregar, né, pra me transformar em uma pessoa ainda melhor. E não que eu precise daquilo exclusivamente pra ser feliz. E isso começou a mudar na minha vida e tornou esse processo muito mais leve, sabe? De eu entender que existe tempo pra tudo. E isso conversa com aquela primeira, né, que a gente falou, de a gente entender que nem tudo acontece do nosso jeito. E aqui a gente entende que Deus tem um tempo certo pra todas as coisas e que a gente ainda assim precisa ter paciência. Se as pessoas, desde 21, 22 anos, né, soubessem dessas lições e aplicassem, com certeza elas teriam uma vida muito mais leve. Uma vida financeira mais leve. É por isso que quando a gente vai ter a construção de uma vida, né, onde a gente tem um estilo de vida realmente ali, tranquilo, um estilo de vida em que você é feliz, em que você não fica esperando somente o final de semana, em que você não fica pensando ali, caramba, eu tenho conta pra pagar, eu tenho aquilo pra fazer, a gente trabalha com metas, com objetivos, com sonhos, tudo fica mais fácil. E é justamente isso que eu ensino na minha consultoria financeira individual, reorganize. Como você é ali entender os seus sonhos, tirar os seus sonhos do papel e tornar eles realidade. Seja sua casa própria, comprar seu apartamento, me conta aqui nos comentários qual é o seu maior sonho, que eu quero muito saber. Viajar, estudar, não sei, o que você deseja, tá? Na consultoria reorganize eu consigo te ajudar. Pra você saber mais informações, é só clicar aqui no link que tem no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. O quinto e último objetivo que eu falei aí era ter 50 mil reais investidos pra minha independência financeira. A quinta e última, minha última meta, a última coisa que eu quero fazer é ter 50 mil reais investidos pra minha independência financeira. É isso mesmo, gente. Eu quero ter 50 mil reais pra minha independência. Eu não quero ter 50 mil reais pra um projeto, pra isso, pra aquilo. Eu quero ter 50 mil pra começar aí a juntar mais. Sim, isso mesmo. Naquela época eu já tava poupando dinheiro com o meu esposo, já tinha começar, já tinha. Deixa eu ver, gente. É, eu já tava poupando porque a gente poupou desde dezembro de 2018. A gente poupou dinheiro. É, tava poupando dinheiro pra academia. E eu já tava pensando que eu queria ter 50 mil reais investidos pra independência financeira. Meu, como eu não tinha noção desse último ensinamento aqui que eu vou falar pra vocês, que é não tente fazer tudo de uma vez. Não dá pra gente ter tudo de uma vez. A gente precisa priorizar, assim como aquele ensinamento que eu falei pra vocês, pra que a gente realmente tenha as coisas aos poucos. Quando eu era criança, e eu comecei a descobrir que eu era pobre, né? Morava num barraquinho e tudo mais. Nossa, eu queria ser cantora, eu queria ir no Raul Gil, eu queria ter uma casa tal, tal carro e tudo mais. Eu quero ter uma funcionária pra me ajudar. E aí, quando eu comecei a ver a minha realidade, eu pensei nossa, nunca que eu vou conseguir isso. Caramba, isso é muito difícil pra mim, gente. Ó, começou a chover. E aí, quando eu comecei a trabalhar, aí que as coisas pioraram ainda. Eu comecei, gente, tudo muito caro, eu ganho pouco, eu sou pobre, só quem nasceu rico que consegue, sabe? Eu tinha esses pensamentos, essas crenças limitantes. E quando eu comecei a trabalhar, educação financeira minimalista, que foi entender o meu dinheiro, entender o que faz sentido pra mim, aquilo que não faz, ter uma vida financeira mais leve, foi aí que eu comecei a entender que eu poderia ter tudo aquilo que eu sonhava quando eu era criança. Só que, o que acontece, eu precisaria ter cada coisa no seu tempo. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Até que eu tenho melhorado, viu? Me conta aqui se você é ansiosa aqui ou não. Então, era difícil pra mim, né? Entender que cada coisa tinha o seu tempo e entender essa lição que não dá pra fazer tudo de uma vez. Então, a gente investe num negócio, a gente deixa um negócio legal. Depois que tá redondinho, a gente investe em uma outra área. Então, tem gente que pergunta, Ana, você não tem vontade de ter uma casa própria? Porque essa casa aqui, ela não é minha. Ela é do meu esposo, da família dele, né? Eu não tenho casa própria. Ana Paula, minha xíria, não tem casa própria. E eu falo, gente, agora não. Agora a gente tem essa casa, graças a Deus, meu sopro deixa a gente morar. É muito gostoso, né? Claro que eu almejo uma casa maior, do meu jeitinho e tudo mais. Mas, por enquanto, tá bom. Porque a gente tem outras prioridades. E não dá pra ter tudo de uma vez, sabe? Não dá pra gente pegar nenhum orçamento e guardar um pouquinho. Esse é um grande erro de muitas pessoas. Um pouquinho pra meta da casa, um pouquinho pra meta do carro, um pouquinho... Não. A gente precisa fazer as coisas de uma forma que fique leve pra você, que fique tranquilo, que você consiga levar aquilo por bastante tempo. E que também você consiga realmente realizar aquilo que você deseja. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito sentido pra vocês. Se vocês gostarem, me falem, né? Coloca aqui a hashtag reagindo. Eu vou saber que vocês querem que eu reaja a algum vídeo aí mais antigo meu pra gente poder continuar esse tipo de vídeo aqui, tá? Se vocês gostarem. Quero muito, muito saber a opinião de vocês. E não esqueçam, se precisa de ajuda com a sua vida financeira, quer realmente tirar os seus sonhos do papel, ter um orçamento ali reorganizado com a minha ajuda, entre em contato com a minha equipe aqui. Por esse WhatsApp eu vou ter, a gente vai ter o maior prazer de falar com você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu tava querendo gravar esse vídeo antes que chovesse. Ainda bem que deu tempo. E tem muitas de vocês que ficaram preocupadas comigo por conta daquele desastre do litoral norte, né, gente? Eu moro no litoral sul, então tá tudo bem, graças a Deus. Porque justo no carnaval eu fiquei sem postar vídeo, eu nunca fico sem postar vídeo. E várias de vocês eu tava preocupada e não sabia o que tinha acontecido. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Aqui não tá chovendo muito, agora eu já tô desligado daqui pra fazer outras coisas. Até mais.